Dez casos de falsificação de bilhete de identidade foram reportados semana passada pelas agências bancárias à Direção Nacional de Identificação Civil da cidade de Maputo. Os casos foram despoletados quando dez cidadãos se fizeram a diversas agências bancárias para abrir contas. Os gestores identificaram algumas anomalias nos documentos apresentados e entraram em contato com a Direção Nacional de Identificação Civil que constatou que se tratava de comprobativos falsos. Entretanto, apercebendo-se da demora no atendimento, os impostores abandonaram os balcões. Segundo o porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil, Alberto Sumbana, das averiguações feitas, não foi possível encontrar o registro dos dez indivíduos, mas descobriu que os documentos falsos foram produzidos com base nos dados de um cidadão. Por isso, as autoridades estão a investigar as circunstâncias em que o comprovativo desse cidadão chegou às mãos do falsificador. Desta forma, a Direção de Identificação Civil alerta a todos os cidadãos para terem cuidado com os seus documentos e reportarem o caso de perda de BIs às autoridades policiais e à instituição para que não sejam penalizados caso o documento pare em mãos alheias. Fica o recado, tome cuidado!